Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 20 O Reinado Milenar de Cristo e o Juízo Final Introdução O capítulo 20 do Livro do Apocalipse oferece uma visão do reinado milenar de Cristo e do Juízo Final sobre Satanás e os ímpios. É um capítulo de grande importância escatológica, que descreve eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Resumo dos principais pontos 1. O Aprisionamento de Satanás Um anjo desce do céu, prende Satanás e o lança no abismo, onde ele permanece por mil anos, sem poder para enganar as nações. 2. O Reinado Milenar de Cristo Durante mil anos, Cristo reinará com os santos ressuscitados, e eles governarão e julgarão as nações. Os mártires da Grande Tribulação ressuscitarão e reinarão com Cristo durante esse período. 3. A Primeira Ressurreição Aqueles que participam da Primeira Ressurreição são considerados bem-aventurados e santos. Eles não serão afetados pela Segunda Morte. 4. O Fim do Milênio Após os mil anos, Satanás é solto do abismo e engana as nações, reunindo-as para a batalha contra os santos e a Cidade Santa, mas Deus envia fogo do céu para consumi-los. 5. Satanás é finalmente derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. 5. O Juízo Final Um grande trono branco aparece, e os mortos, grandes e pequenos, comparecem diante dele para serem julgados conforme suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, onde enfrentarão a Segunda Morte. Conclusão O capítulo 20 do Apocalipse descreve eventos fundamentais relacionados ao fim dos tempos, incluindo o reinado milenar de Cristo, o aprisionamento de Satanás, o juízo final e a ressurreição dos mortos. Esses eventos são de importância crucial na escatologia cristã e destacam a soberania de Cristo sobre todas as coisas e a inevitabilidade do juízo divino. Essa visão oferece conforto aos fiéis e adverte os íntios sobre as consequências de sua rebelião contra Deus.